Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje um videozinho bem curto aqui, só para mostrar para vocês dois sites aqui que tem planilhas ali para você que trabalha com criação de arte gráfica ou social media na hora de você criar suas artes aí você precisa ter aquela ideia bacana para criar posts seguindo a linha da identidade visual da sua empresa então é um site bem legal aí que vai te ajudar bastante para você ver as opções que você tem de cores vou abrir aqui então para me mostrar o primeiro deles o primeiro deles é esse aqui, o Colors então como é que ele funciona? você vai, claro que primeiramente você vai ver se a primeira opção aqui é o que segue a cor padrão então atrás delas são as opções seguintes que você vai ter aí de opções para que você pode quando for criar a sua arte, seguir uma linha então por exemplo aqui, vou dar um exemplo vamos mudar aqui as cores aqui para mim vamos dizer que a cor da sua logomarca seja essa cor piscina, o azulzinho piscina mais cor bem, esse é verde de espuma do mar então o que acontece? você vai poder mesclar as criações de artes com esse verde turquesa, com essa outra cor aqui do Alcaxofra Alçompra, aqui, o coiote marom e outras cores mais aí se a tua cor muda, deixa eu atualizar aqui para ver se muda a cor para mudar a cor, basta dar um Enter mas eu dei um Enter aqui e não sei porque não mudou então eu vou fazer de outra forma para ver se muda só para mim seguir uma linha vamos lá, vamos mudar aqui beleza, não está mudando enfim, mas talvez travou aqui para mim mas vamos aqui para o... vamos ver aqui por que não está mudando o vídeo não era para ser demorado então só por causa que teve esse pequeno imprevisto aqui que imprevistos acontecem mas beleza, já vamos abrir aqui pode ver que ele abriu com outra cor aqui o verde escuro do mar então tem outras opções aqui já, que já mudaram aqui aqui então mudou que agora está funcionando, beleza, então está certo então se a tua cor for um azul, por exemplo, escuro aqui o blue escuro você vai ter essas opções todas aqui para estar trabalhando então você tem que sempre ver a cor da logomarca para estar trabalhando as cores então vamos aqui também se mudar se a tua cor aqui for um verde azulado, por exemplo você tem todas essas outras opções aqui de criações e postagens, está bom? bem interessante esse site assim que ajuda bastante na hora de você criar manter uma padronização aí de vídeo de posts no caso vamos para o segundo site agora vamos para o segundo site agora aqui esse aqui, o design sense esse aqui é bem bacana eu vou mostrar o que da forma que a gente utiliza aqui que aqui é procurar cores a tua padronização da tua cor por exemplo a tua cor ela é azul ela é azul escuro ou azul claro eu vou escolher o claro a tua logomarca ela puxa para o azul então ele vai nos dar aqui as tendências de cores que você pode trabalhar que são essas cores aqui então a palheta vai se dar uma palheta aqui de cores do qual você pode estar trabalhando as cores então aqui também vem os códigos de cores que você está podendo utilizar vamos dizer então que a logomarca da sua empresa da marca que você trabalha aí seja seja vamos dizer o que aqui é amarelo não tem o amarelo tem aqui um vamos ver aqui um um vermelho então a palheta que vai nos mostrar aqui está aqui são essas as cores do qual você vai poder trabalhar então com as criações de artes então beleza pessoal um vídeozinho curtinho desculpa que eu me enrolei um pouco no começo lá para mostrar ali mas eu espero que a real é mesmo é deixar esses dois sites para você você que trabalha com photoshop aí que trabalha com criação de artes já vai pegar esses dois sites já vai entender bem perfeitamente e tenho certeza que vai te ajudar bastante vou estar deixando na descrição do vídeo os dois links dos dois sites e aí fique bem à vontade para usufruir tá bom então o vídeo de hoje era isso um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se inscreva no canal se já está gostando sempre vão estar postando vídeos nessa linha tá bom até o próximo vídeo tchau tchau